Rádio Contraponto, ponto, 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 ponto No ar, reclame, acessibilidade O megafone do consumidor com deficiência Aqui, sua voz soa mais forte Apresentação, Beto Lopes e Lúcia Helena Realização, Escola Virtual José Álvares de Azevedo Um serviço da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant Boa noite, galera da Rádio Contraponto Som mais claro da web Hoje é dia 13 de novembro de 2019 E nós estamos começando o nosso segundo programa Reclame Acessibilidade Boa noite, eu quero dar um boa noite Para a Dindy Rogers De São Bernardo do Campo Tudo bem, Lúcia Helena? Tudo bem O que é isso aí? Que você me xingou do quê? Você sabe que... Para os ouvintes da Rádio Contraponto Como sempre, ele começa sempre com uma molecagem Eu estou muito feliz de estar novamente aqui com vocês Pela segunda vez O frio na barriga foi o mesmo Tá? Eu acho que vai ser sempre assim Mas a gente estava louco para voltar, não é, Beto? Ô, Lúcia Helena Nós não somos mais caloros, Lúcia Helena Nós somos veterano Acabou a nervosismo Acabou tudo Agora é veterano Não tem mais esse negócio, não Agora explica aí para mim, para os ouvintes Do que você me xingou A Dindy Rogers foi a maior parceira de dança do Fred Astaire E você é uma dançarina inveterada, né? Sim, eu sabia da dançarina Mas como foi assim, de repente Eu falei, está me xingando de alguma coisa E como eu não falo inglês Eu pensei que você estava me chamando de alguma palavra Assim, palavrão Em inglês Foi isso Bom, hoje nós estamos com a equipe completa Espero que sim O Ademir estava aqui até pouco tempo Mas caiu, né? O Ademir, ele não tem muito equilíbrio Caiu, deu uma caída brava Mas hoje nós estamos com a equipe completa E daqui a pouco, quando ele entrar Ele se apresenta aí Está certo, Lúcia? É, gente O Ademir é o nosso suporte, tá? A semana passada Ele estava de pijama No sofazão Só falando na boas Tranquilão, né? Eu e você aqui tremendo Que nem vara verde E ele só no sofazão, né? Hoje não Hoje ele está de paletó e gravata Trabalhando, né? Mas pelo jeito, olha Já deu o cano, né? Já deu o cano na gente É Mas, Lúcia Boa noite Boa noite para você Obrigado por mais essa parceria Né? E eu queria aqui É hora de mandar os beijos e abraços Começa você Começa você Então, eu queria mandar um beijo Para o Lucas Souza Que mora em Araguari Que ele é meu filhinho Sabia que eu saio adotando filhinhos pela internet afora? É, você é uma mãe veterana É, porque eu não tenho, né? Então eu saio adotando, né? Já prontinho É mais fácil Então o Lucas Eu adotei quando ele tinha 16 anos E agora ele já vai se formar na faculdade Tá com seus 24, 25 anos E ele curte tudo que eu faço Então, sabe aqueles filhos coruja? Então um beijo para você, Lucas Meu filhinho lindo da mamãe E também um beijo Um agradecimento Para a minha colaboradora Ana Paula Magalhães Aqui de São Bernardo Que ela é minha cinegrafista de plantão Então você precisa de filme Você precisa de foto Que chique É, ela que faz Então E ela trabalha muito bem, viu? Isso é para quem pode, né? Ela faz muito bem feito É, então Então Ana Paula Beijão para você Obrigadão por tudo, viu? Acabou? Acabou Hoje você não está tão beijoqueira Que nem a semana passada Não, é que a semana passada Eu já mandei para São Bernardo inteiro, né? Bom, então eu vou mandar um abraço Para o Ari E o Ari Protásio O Ari Protásio Que a gente vai fazer uma entrevista comigo amanhã É um palestrante Multistrumentista Gente muito boa Lançou um livro aí recentemente Você pode Então um grande abraço para ele Se ele estiver aqui ouvindo a gente Mandar um abraço Sabe para quem? Para a dupla Essa dupla dinâmica lá de Recife A Cleusa Félix E a Dona Hilda A mãe dela Elas estão ouvindo o programa Ai Eu também quero Beijo, Dona Hilda Não, já foi a sua vez Já foi a sua vez Chega Você está mandando abraço Não A Dona Hilda é coisa minha Dona Hilda Um abraço para a senhora Pronta a recuperação A Dona Hilda está passando um dodói aí A Cleusa está cuidando dela Mas já Daqui a pouco passa Viu, Dona Hilda Daqui a pouco a senhora vai estar aí Pulando amarelinha junto com a Cleusa E vai vir visitar a gente aqui em São Paulo Se Deus quiser, né? Tá bom? Um abraço para o Paulo Maia E para o Wilson Andrade Lá do Rio Claro Da Rádio Central Brasileira de Inclusão Que a gente faz uma participação Toda sexta-feira A UMI 15 A gente faz uma participação lá Falando do programa Reclama Acessibilidade, né? Um beijo para a Cida Derrira Aqui da Ô Lúcia Vila Livieiro aí perto de você, não é? É São Bernardo, né? São Bernardo A Cida Derrira é daí A Cida Derrira é o seguinte Ela também é dançarina Igual você, viu? Ela também é dançarina Ó, amanhã Aqui eu já vou fazer um jabá para ela aqui Amanhã Amanhã não, desculpa Sábado e domingo No Teatro Sérgio Cardoso A Associação de Balé Fernanda Bianchini Que é balé para cegos, né? Vai fazer duas apresentações lá Uma no sábado e uma no domingo Às 5 horas da tarde E a Cida Derrira vai dançar Sabe o quê? Dança do ventre Pode uma coisa dessa? Olha isso Brincadeira, né? Maravilha, hein? Um beijo então para a Cida Derrira Um beijão para a Valpaiva Lá de Itacoa A Valpaiva A Cida é deficiente visual, né? A Valpaiva é cadeirante Ela já fez reclame lá no nosso canal Gente muito boa Uma batalhadora lá de Itacoa Está sempre questionando a acessibilidade Então um grande abraço para a Valpaiva Lá de Itacoa, né? E um beijo Um abraço para todo mundo lá do grupo Reclama Acessibilidade Nas nossas redes sociais E aí, Lúcia Nós não vamos cometer o mesmo erro Que a semana passada, né? Semana passada nós só falamos O nosso endereço De e-mail para contato E o WhatsApp Uma vez só no programa E não falamos mais O pessoal ficou angustiado, né? Ah, então E eu pedindo, manda e-mail Que jeito, né? Pois é, e não falava o e-mail Então vamos lá Logo no começo de cara Você fala o e-mail Qual é o nosso e-mail para contato? Reclameacessibilidade Arroba gmail.com Pode repetir De novo Reclameacessibilidade Arroba gmail.com Legal Gente, só elogio, hein? Vocês não vão pegar aí Não Xingamento a gente não recebe Tá bloqueado Tá bloqueado Tá bloqueado Tá bloqueado Agora o WhatsApp É o 11 949 919 294 WhatsApp 11 919 919 Desculpa 11 949 919 294 Mas pessoal Manda mensagem de texto, tá? Porque mensagem de áudio Hoje no programa ao vivo A gente não tem como ouvir Mas a mensagem de texto A gente vai ler Vocês podem mandar mensagem de texto Pra gente aqui Tanto e-mail quanto mensagens Fazendo sugestões Querendo participar Se inscrevendo pra bater papo com a gente Mandando pergunta pro nosso entrevistado Entrevistado não Pro nosso convidado de hoje Quem é o nosso convidado de hoje, Lúcia? Olha, hoje é um convidado especialíssimo É o Valdemito de Souza Agora você quer saber O que que ele é assim? O que que ele faz? Né? Tal Então Eu não sei Eu só sei que ele me contratou Com o maior salário do rádio brasileiro Pois é E ele é meu chefe E eu aqui trabalhando de graça Então cuidado com as perguntas Vai fazer, hein? Olha lá É a chefe, hein? Daqui a pouco a gente vai conversar com o Valdemito Ele vai falar da televisão acessível dele Olha que legal, hein? Da TCL Olha, eu tô louca pra saber isso Pois é, eu também Eu quero comprar uma Eu quero saber como é que é Né? Bom E o nosso programa hoje A gente vai ter o Acessibilidade Deu Ruim Que é aquela coisa que não dá certo Acessibilidade Que infelizmente é a maior parte, né? A gente vai ter acessibilidade Tá suave Que é aquela coisa que dá certo Que a gente compra Que funciona direitinho Com acessibilidade e tudo Só que infelizmente é muito pouco, né? A gente vai ter o papo de consumidor Que vai ser o Valdemito A gente vai ter você no canal E a voz do ouvinte, né? Então Sim Vamos embora pro nosso primeiro quadro Que a gente vai dar alguns destaques na semana aí Vamos lá pra nossa vinheta? Aham Destaques da semana Pois é, Lúcia Você disse que hoje você não tem um destaque Então eu vou dar o meu Que é o seguinte É uma coisa super complicada que aconteceu ontem Uma amiga nossa que já anunciou no canal lá Que já reclamou no canal Olha só que coisa incrível Ela foi numa cafeteria aqui em Diadema E ela foi pagar a conta dela no cartão de crédito E quando ela passou a máquina no cartão Ela tava com a mãe dela Porque a máquina era inacessível Mas a mãe dela tava lá Quando ela passou a máquina O cartão de débito A maquininha falou assim pra caixa Sem papel Aí a moça do caixa Falou assim Não, não passou A mãe dela falou assim Não, mas a máquina tá falando sem papel Não tá falando operação negada Ela falou Não, mas não passou Vamos passar de novo Aí passaram de novo o cartão A máquina de novo Sem papel Aí a moça insistiu Que ela passasse numa terceira máquina Ela foi de novo numa terceira máquina Aí saiu o boleto E aí ela falou Mas não cobrou três vezes A moça falou Não, fica tranquila Não cobrou não Quando ela chegou em casa, Luciana Cobraram três vezes o mesmo café dela Aí ela ligou pra gente aqui Pra reclamar A gente aconselhou que ela E aí ela voltou Isso foi na semana passada Ela voltou ontem lá Pra reclamar o dinheiro de volta O pessoal não quis atender Não quis aceitar os argumentos dela Ela tava com o extrato na mão Foi o maior muvuca lá na cafeteria Ela me ligou no meio da muvuca Ela falou A Beto, eu tô aqui com a supervisora A gerente e a caixa E elas não estão aceitando meus argumentos Porque eu sou deficiente Eu sou, sei lá Algum tipo de problema mental É, idiota Aí eu falei Eu falei, Thaís Vai na delegacia Faz o moletim de ocorrência E vamos E você sabe que isso aí é um grande assunto Pra gente discutir depois Com a nossa doutora Luísa Reis Que é a nossa advogada de direitos Do consumidor aqui, né Você sabe, né É, então E a gente tem que ter mesmo Muito cuidado Porque eles acham Porque a gente não tá vendo Que a gente não percebe Nada acontecendo Pois é, pois é Ela perguntou se não ia cobrar Né, mais vezes Porque ela passou muitas vezes Quer dizer, ela tava sentindo Que alguma coisa tava errada E estava realmente Exatamente Agora isso tem que ser, né Noticiado, resolvido A doutora vai orientar Quanto aos direitos Mas a gente já sabe E ela tem todos os direitos Olha só quanta coisa errada aí Primeiro que a máquina de cartão Não é acessível Depois Essa ignorância é tudo Porque a moça é deficiente visual Então, assim É bom a gente aproveitar E dar uma recomendação aqui Que é a seguinte Sempre procurem ativar O pessoal que é deficiente visual Ativem a confirmação Aquela Aquela Não é confirma É confirmação Que o banco manda Sempre que você faz um pagamento Com o seu cartão Seja de débito Seja de crédito Quando você faz o pagamento O banco instantaneamente Manda um SMS pra você Olha Foi pago tal valor Em tal loja Né E aí você tem certeza Que aquele valor foi debitado E as pessoas que puderem Ativarem aqueles pagamentos eletrônicos O Apple Pay O Samsung Pay Que você não precisa Passar cartão em máquina nenhuma Do seu celular mesmo Você paga, né Então eu acho que é importante Dar essas dicas Porque foi uma coisa muito Chata que aconteceu com ela E eu aproveitei Pra convidá-la Pra vir conversar com a gente Aqui sobre isso Ao vivo Então Ela vai Depois eu vou Acertar com ela direitinho Pra ver se ela vem Conversar com a gente Aqui sobre isso Porque é um assunto Bastante importante E que a gente tem que Ficar sempre ligado Né, Lúcia Porque Então Como eu te falei Eu não tinha nem os destaques Assim pronto Tirado de algum lugar Mas aconteceu comigo Eu troquei de celular E eu fui na Como era na no chip Eu tinha que Eu tenho duas operadoras Nas minhas duas operadoras Vivo e Tim Né Aí eu cheguei Levei dinheiro Ele não tinha troco Pega meu melhor ângulo Isso aí Lúcia De pagar Ela também não tinha troco Era um pouco mais caro Ela quis vincular Eu podia pagar um real Pelo que ela tava fazendo Se eu aceitasse um plano Eu teria que aceitar um plano Lá de internet Não sei o que Eu disse que não Aí ela piorou um pouquinho Né Me mostrou uma máquina Não acessível E falou É Você vai precisar De ajuda Pra digitar E eu tinha o dinheiro E ela não tinha o troco Aí eu falei assim Ó Hoje Eu vou digitar Eu vou Eu vou passar o meu cartão Aqui Hoje Porque eu estou acompanhada De uma pessoa de confiança Mas isso não vai ficar assim Eu vou reclamar Pois é Né Pois é E aí Se ela tivesse Se eu tivesse sozinha Ela poderia passar duas ou três vezes Claro Então isso não é certo É Primeiro a gente tem que pedir Essas maquininhas Essas benditas maquininhas Acessíveis Né Seja com o seletor de tela Com fone de ouvido Seja com teclado Com identificação No ponteirinho 5 lá Que tava indo muito bem Resolveram tirar E botar tela touch Mas agora que eles coloquem Acessibilidade Porque isso é um direito da gente Né Lúcia Não dá Não tem como Quando eu entro numa loja Se eu ainda for escolher um sapato Uma roupa Qualquer coisa Eu primeiro pergunto Como é que a maquininha é Eu não faço Se não for acessível Eu não faço Nenhuma compra naquela loja E a gente quer pedir Pra todos os ouvintes Que tão ouvindo a gente agora Todo o pessoal Manda mensagem pra cá Manda vídeo pra cá Depois nós vamos ensinar vocês Como gravar os vídeos Como fazer as reclamações Porque a gente tem que Pulverizar isso Nas redes sociais A gente tem que Massificar essa reclamação Porque senão Essas maquininhas nunca vão ser acessíveis Então a gente precisa reclamar Por essa acessibilidade aí Tá certo? Lúcia Agora então Vamos ao nosso próximo quadro Que é Papo de Consumidor Chegou Chegou a hora de falar Com o nosso convidado Que já deve estar Na nossa sala de visita Hoje nós vamos conversar Com o Valdenito de Souza Ele é do Rio de Janeiro Ele é formado em análise de sistemas Ele trabalhou na empresa estatal Do Rio de Janeiro Na parte de informática Ele é dirigente Lá na associação dos ex-alunos Do Instituto Benjamin Constant É diretor É diretor De tecnologia Da rádio virtual José Alvarez de Azevedo E uma coisa Viu Lúcia Quando ele está em São Paulo Ele é palmeirense E quando ele está no Rio Ele é vascaíno É isso mesmo Valdenito? É É o palmeirense mais roxo Que eu conheço Boa noite Valdenito Meu boa noite Aos ouvintes da RC Olha Me apresentar assim Com a mentira dessa Fica mal né cara? Isso é uma violência Contra um corintiano De coração Visceral Você me chamava de palmeirense Com todo o respeito Que eu tenho Ao palmeirense A galera Está me violentando E no Rio Você é vascaíno mesmo? Não né? Não no Rio Eu não estou Para ninguém Eu só tenho o Corinthians Como time de futebol O resto Eu acompanho o futebol Aqui no Rio Não mas agora Eu vou Interromper vocês Boa noite Valdenito Eu como boa corintiana Eu queria saber Como que pode Você não deve ter nascido No Rio de Janeiro E você adotou O Rio de Janeiro Para morar E como é que você pode Ser corintiano? Ué Mas isso tem muito No Brasil Por que eu teria que ser Do Rio de Janeiro? Estou sempre no time do Rio Eu sou natural de Pernambuco Morei 4 anos em Brasília E depois vim para o Rio Onde eu me estabilizei Onde eu fiz ginásio É que o Corinthians O Corinthians é o time das massas O Corinthians e Flamengo É o time das massas Eu já comecei a trabalhar Mas eu sempre tive Eu sempre tive uma ligação Mais ao futebol paulista Desde que eu morava No interior do Pernambuco Na fazenda lá Eu sempre gostei mais Do futebol bandeirante Entendeu? Ah então é É nóis É nóis Você também é corintiana Não é Lúcia? Eu sou Ah não Eu vou deixar esse programa Não Eu vou deixar esse programa Porque aqui o negócio Tá ficando mal frequentado Isso aqui Viu? Valdenito Boa noite Obrigado por aceitar Nosso convite Pra conversar aqui Então aproveitando Pessoal Quem tiver perguntas Pra fazer Pro Valdenito Que o Valdenito Vai falar um assunto Super legal aqui hoje Porque ele comprou Uma televisão acessível Da TCL E ele vai Falar pra gente aqui As suas primeiras experiências As primeiras dificuldades As primeiras facilidades E quem tiver perguntas Infelizmente o nosso Nosso rapaz do e-mail Hoje o Ademir Resolveu tirar uma folga E vocês podem mandar perguntas Para o WhatsApp Repetindo 11 949 919 294 11 949 919 294 Mandem perguntas Em forma de texto Tá pessoal? Que assim a gente passa Pro Valdenito aqui na hora Ao vivo E vamos lá E o nosso e-mail Você deu o WhatsApp E o pessoal quiser mandar e-mail Pode falar o e-mail É porque o e-mail É Mas fala Vamos lá É clameacessibilidade Arroba gmail.com Isso Porque mesmo que a gente Não conseguir passar hoje Os e-mails Depois a gente encaminha Pro Valdenito na boa também Por e-mail pra ele Valdenito Boa noite E a primeira pergunta Que eu sempre vou fazer aqui Pra todos os nossos convidados É o seguinte Valdenito O que é Um consumidor Pra você E Se você se considera Um consumidor O que é um consumidor O que é consumidor pra você E se você se considera Um consumidor Eu sou Eu me considero Um consumidor Há muito tempo Porque eu Eu compro Os equipamentos Que eu quero ter Então Eu sou Desde que eu passei A trabalhar E ter meu salário Eu sempre fui Um consumidor ativo Entendeu? Então eu sou Um consumidor Como outro qualquer Certo? Entendi É porque você sabe Que as pessoas Com deficiência Parece que tem timidez De se considerar Ou não se consideram Consumidores Eles compram A gente compra as coisas Paga o mesmo preço Que todo mundo E acha que aquilo Sei lá Será que eles pensam Que aquilo caiu do céu Que aquilo não custou dinheiro E aí ele compra uma coisa Que custa 100 reais Paga o mesmo preço Que outra pessoa Sem deficiência Pagou 100 reais Ele usa 1% do produto O outro usa 100% E ele fica caladinho Ele não reclama Ele não fala nada É, isso na verdade É um problema cultural Do segmento Em que a gente Agora está tendo Mais foco nisso A partir dessas aberturas Que a gente tem tido Por aí A gente está se conscientizando Mais disso Que tem que Cobrar o direito Em cima daquilo Que você comprou É verdade Que você compra Um equipamento Um aparelho O mesmo preço Que o Vidente compra E o cara passa a usar 100% A gente não usa o total Então a gente tem Que se conscientizar Se conscientizar disso E tentar mudar Esse contexto aí E aos pouquinhos Já está surgindo O efeito Algumas coisas Já estão melhorando Mas é muita coisa Ainda para a gente Correr atrás É verdade Então Valderito Você é um profissional Um ótimo profissional Mas você tem uma casa Você vai para a sua casa Todos os dias Você mora em algum lugar E eu acho que você mora sozinho E eu acho que você mora sozinho Depois você explica melhor isso E eu quero saber Quais as dificuldades Que você encontra Em casa Estando sozinho Para manusear Para mexer Para tentar usar Algum equipamento Eletrônico Alguma coisa Que você precise Ou para comer Ou para lavar uma roupa Ou qualquer coisa do tipo Olha só Eu tenho pessoa Que trabalha Para mim Tenho família Que mora próximo Mas eu sempre Tive uma vida independente E A primeira coisa Que eu comprei Com acessibilidade Foi O forno O forno Como é que chama O forno Forno microondas Microondas Não Esse forno Que a gente Elétrico Forno elétrico Ah forno elétrico É Então esse Como não tinha Contabilidade Que a gente tem Aquela opção Do touch De você tocar Para a gente Aí o que eu fiz Com a pessoa Que trabalha comigo A gente marcou Um pontinho Marcou com um pontinho Lá Então quando eu quero Esquentar uma comida Aí eu sei Que apertando ali Ele vai funcionar Durante 30 segundos Entendeu Aí eu aperto uma vez Quando termina Ele dá o sinal Isso aí Muita gente Muitos dos nossos Colegas já fazem isso Então eu adaptei O forno A uma condição Porque não tinha Acessibilidade O outro equipamento Que eu adquiri No início desse ano Foi um ventilador De teto Tá Que ele funciona A base de controle remoto Ele é o ventilador E a lâmpada Que eu tenho no meu quarto Ele tem um controle remoto Que não tem assim Acessibilidade Eu deveria ter uma tecla Indicando O ventilador Porque tem uma tecla Que liga o ventilador A outra A outra liga a luz E tem aquela Que desliga o ventilador E desliga a luz E tem uma Que desliga geral Então No caso Desse controle remoto Do ventilador De teto Que é da VentiSol Que é o nome da empresa VentiSol Aliás É um aparelho muito bom Muito bom Ele poderia ter Em cima Na tecla Na tecla Relativa ao ventilador Caractel A letra V E em cima da luz É a mesma coisa Isso aí já facilitaria Mas é uma questão Da gente Falar A empresa Provavelmente Você faz como eu Eu também tenho Um controle remoto Para o ventilador E eu decorei A posição Exatamente Das teclas Para eu poder saber O que estou ligando A velocidade O tempo que eu quero Que fique ligado Exatamente E no seu forno Você fez a mesma adaptação Que nós fazemos Mas o seu é ventilador E lâmpada ao mesmo tempo Não O meu É só ventilador É o problema É quando são as duas cores Que você tem que identificar Cada uma Da cada um Mas falando nisso Galera Vamos ver Vamos ver No nosso quadro Deu ruim O que que é Que Já que o Valdane Está falando de alguma coisa De sugestão Vamos lá Acessibilidade Deu ruim Pois é Acessibilidade deu ruim É aquilo que não deu certo Que a gente comprou Que deu errado O Valdaneito falou Do ventilador Que mais ou menos Você consegue usar Mas você teve que adaptar Alguma coisinha Por exemplo O seu forno elétrico É a mesma coisa Você teve que adaptar Alguma coisinha Então não é 100% Mas já tem alguma coisa Exatamente E o ventilador É decorado mesmo A tecla A posição No momento Em cima do controle rebota Você ligar É decorar a tecla Do ventilador E a tecla da luz E a tecla que apaga Entendi Vamos ver Lúcia Se lá no nosso canal Tem alguém mandando bronca Vamos dar uma olhada Vamos Eu estou aqui na academia E a esteira É de uma marca Movimento E ela não tem acessibilidade Eu vou mostrar aqui Para vocês o painel E a própria academia Fez uma adaptação Para mim E para outras pessoas Que são deficiências visuais Ela colocou o mais E o menos Então assim A gente consegue Ligar E aumentar A velocidade Que a gente tem que prever E não só É assistido Como outras Também não tem acessibilidade Então estamos aqui Trazendo Essa Ideia Para que As empresas Venham trazer Esse documento Que existe muito Que é a de deficiências visuais Que usa Esteira Obrigada Pois é Eu acho que A gente vai até pedir desculpa Para os ouvidos Talvez tenha ficado um pouco alto o som Não sei se deu para todo mundo Escutar direito Mas Eu achei importante Trazer esse depoimento Porque é sobre um aparelho de ginásio Você faz academia Valdenito? Não Eu faço ginástica em casa Porque eu tenho uma esteira aqui Eu faço em casa E que marca que é a sua esteira? Você sabe? Oi? Que marca que é a sua esteira? Agora você Você não sabe, né? Tá Essa marca Essa moça Falou justamente de uma esteira Uma esteira da marca Movement Que ela está na academia A esteira não tem Nenhuma acessibilidade Mas ela conta Com a solidariedade Dos amigos de academia Que vão lá e Mostram para ela Quando tem que aumentar a velocidade Aumentar o peso Aumentar o esforço Mas a obrigação Seria dar movimento A fabricante da esteira Dar uma alternativa Para quem, por exemplo Não enxerga E poder usar essa esteira Com autonomia Não é mesmo, Lúcia? Você faz academia, Lúcia? Eu faço Porque a minha tem a telinha Que é touch também, né? Então o que é que eu fiz? Eu decorei mais ou menos O estoque Para ligar ela E avançando a velocidade Mas é tudo As escuras, né? As escuras Mas a proporção Que você pega a experiência Você vai Liga Vai aumentando Isso Caminha uns 10 minutos Aumenta mais, entendeu? Você vai aumentando Mas você sabe Eu falei para a Lúcia Eu não vi a sua resposta, Lúcia Você falou que faz academia ou não? Sim, eu faço Eu faço uma ginástica adaptada Aqui em São Bernardo Que é própria para o DV Então as nossas coisas São mais ou menos adaptadas, né? Sim, sim A gente tem essa facilidade Porque é um esporte adaptado Mas foram vocês que adaptaram, né? Ou não? É, nós Não, sim A gente tem algumas adaptações Que às vezes a gente até orienta, né? Os profissionais De como fazer E... Mas nada que a gente compre e venha Com acessibilidade Não tem Entendi Bom, o Ademir já está online lá Ele falou que Agora podem mandar e-mail se quiserem Então o e-mail para fazer pergunta para o Valdemir Para participar do programa é reclameacessibilidade Arroba gmail.com Tá certo? É... Eu também faço academia, Valdenito E eu também tenho que colocar um monte de borrachinha No painel da esteira, né? Ou então ficar pedindo ao professor Professor, quando é que aumenta aqui o... A velocidade? Quando é que é abaixo? E essa marca Movement Ela é muito usada nas academias É uma marca muito boa E muito usada também de maneira caseira Então a gente quer deixar aqui Uma vaia para Movement, né? Dizendo, olha O acompanhamento de vocês é muito bom Mas falta acessibilidade, né? Porque muitas pessoas com deficiência visual Ou com outras deficiências Frequentam academias E não conseguem usar esses equipamentos com autonomia Porque eles não oferecem essa acessibilidade, né? Quando eu frequentava uma outra academia Que é de um outro clube Que não tinha nenhuma adaptação, nada Eu levava... Porque eu fiquei imaginando Como que eu ia fazer? Acontecia de eu já estar cansada De eu saber que deu a hora Porque eu estava com o relógio que falava E ninguém vinha me tirar E eu não sabia desligar Aí eu cheguei ao cúmulo De levar um apito Então eu tinha um apito pendurado no pescoço Para a hora que eu terminasse O que eu visse que deu o meu horário Eu apitar para gritar Para alguém me tirar de lá Pois é É um absurdo isso Pois é Não é? Bom, hoje é dia 13 de novembro de 2019 Pessoal, o nosso programa Se chama Reclame e Acessibilidade Mas nós também temos reclames Eu sou da época do reclame, viu? Ô Lúcia, porque reclames Sabe que é uma coisa antiga É Hoje em dia o pessoal fala comercial Intervalo comercial Nós somos do reclame, né? Então nós vamos agora Para o reclames da Rádio Contraponto E nós já voltamos com a conversa Com o nosso querido Valdenito Tá certo? Um minuto e já voltamos Você está sintonizado na Rádio Contraponto Um canal de comunicação da Associação Dos ex-alunos do Instituto Benjamin Constant Rádio Contraponto O som mais claro da web Voltamos aqui no programa Reclame e Acessibilidade Eu já vou emendar Porque agora a gente vai entrar Num assunto super gostoso com o Valdenito Que é o que está suave, né? Então a gente já vai emendar aqui, Valdenito No nosso quadro Acessibilidade está suave Pois é O nosso tá suave É aquela hora onde a gente fala De tudo que deu certo Coisas que a gente comprou Como cidadão Como consumidor de primeira classe E o Valdenito está aqui hoje Para falar da experiência dele Com a TCL A TV da Sempre Toshiba Antes de qualquer coisa Pessoal, se quiserem mandar perguntas Para o Valdenito É reclameacessibilidade Arroba gmail.com E 11 949 919 294 Nosso whatsapp, tá ok? Valdenito, conta pra gente Que experiência é essa De ter uma televisão azar, rapaz? Pois é, cara Eu sempre fui muito ligado Em esporte, né? Então eu tenho televisão Desde que eu comecei a ter Minha vida independente Eu sempre tive televisão em casa É... E eu tinha Ultimamente Duas TVs Uma na sala Outra no quarto, né? E eu assino A TV a cabo, né? Principalmente Para os canais esportivos Fox E ESPN Esporte TV Você gosta só de esporte, né? Aí eu tinha Eu tinha as duas TVs Sem acessibilidade zero, né? Então tinha vezes Que eu ia tentar ligar Tinha uma certa dificuldade Levava tempo Aí quando eu tive notícia Que estavam lançando TV Com acessibilidade Primeiro foi Acho que foi a Samsung, né? Aham E depois A Samsung eu tenho Depois eu falo um pouquinho da Samsung Seu modelo O S6500 Aham Que é uma Uma televisão Que interage com o Android Ela tem um Android nela Atenção pessoal Modelo TCL S6500? 6500 Tá Fica em torno de mil reais Por aí Quantas polegadas ela tem? 32 polegadas Em torno de mil reais 32, tá Então eu Adquiri E hoje Já estou me preparando Para mudar do quarto também Olha Comprar mais uma? Porque eu não quero mais saber De televisão É Tá vendo? É gostoso, né? E como eu falei O controle remoto É como se fosse Uma matriz De três colunas Por sete linhas Assim A primeira Em cima à esquerda Liga e desliga A primeira à direita É a configuração Mas a gente não usa muito Isso aí E Voltando Na Na fileira da esquerda Abaixo A segunda É o Android Que essa é a quente Onde você vai Passar a enxergar, né? Sim Quando você aperta A tecla Android Ele já sai falando? É Que legal Ele já sai falando Aí você Como curioso Pode ir fuçando por ali Sim E você vai trabalhar Basicamente com a cruz Que é formada assim, ó É Você tem uma seta Para cima E sobe Isso Tem uma do meio Que é o Enter Uhum A esquerda tem a seta à esquerda A direita A seta à direita E abaixo do Enter Tem a É a formatação tradicional Dos controles remotos, né? Exatamente É, entendeu? E tem a tecla Para você voltar Você está navegando ali Se perde Aí aperta voltar Começa a voltar E você vai se formalizando Com aquelas palavras lá Quando você ouve falar TV O que é que você faz? Aí você vai para a direita E vai te oferecer HD1 e HD2 HD1 é para quem tem TV a cabo Se você só usa TV Você entra em TV E vai pegar os canais abertos lá, certo? Entendi, entendi E o HD1 você vai ter acesso Aos canais a cabo E o HD2 É para você usar É agregar algum periférico lá Certo Aí você tem Aí você tem embaixo As duas A tecla embaixo São duas destacadas À esquerda É o Netflix Para quem usa Aí você entra ali E tem as opções do Netflix E a direita do Netflix Tem o YouTube Para você fazer pesquisa Entendeu? Entendi, entendi Tem uma outra tecla Que é a quinta Da fila da direita Que é o comando de voz Que eu fiquei com muita expectativa Nesse comando Mas não estou conseguindo usar Outros colegas Ah, você não usou ainda Outros colegas também não conseguiram Então vamos ter que fuçar isso Entendeu? E quando você conseguir descobrir A gente vai fazer outro programa Para você descrever O que é esse comando de voz Aí, né? Mas eu tenho uma dica Excelente para dar aí Hum, opa Vamos lá Tem no YouTube, tá? Uma tal de Elaine Elaine Esquisita Esse é o nome dela Ela tem três vídeos lá Muito bom Elaine Esquisitona Ela é do nosso canal Opa Com certeza Ela é lá Gente boa Gente boa O vídeo dela tem três vídeos lá Ela fez uns tutoriais Ela tem um sobre instalação O segundo sobre configuração E o terceiro Muito didático Está muito bom Então é só entrar lá Elaine Esquisitona Elaine Esquisitona Um beijo para Elaine Um beijo para Elaine Ela já gravou o vídeo No nosso canal Ela é de gente muito boa Mas Valdenito Você vê que coisa interessante Você só está conseguindo Falar tudo isso com a gente Porque a televisão Interage com você Exatamente Não é, Lúcia? É E que ele foi comprar Um produto Onde ele se sentiu respeitado Você, Lúcia Consegue falar tudo isso Que marca você tem De televisão, Lúcia? Uma Samsung E Ixi Qual que é? Eu não sei a outra, não Pois é Você consegue Você consegue Falar tudo isso Que o Valdenito Falou da sua televisão Você consegue fazer isso? Não Pois é O máximo que eu consigo Fazer na Samsung Porque também não é Dessa dele É Jogar O que eu estou assistindo No Youtube Se for um vídeo Um show Eu jogar para a TV Isso eu consigo fazer Só Mais nada Pois é E como ele mesmo disse Os controles das TVs a cabo Que eu tenho TV a cabo aqui Eu não consigo interagir Realmente não tem Acessibilidade Nenhuma As operadoras Também precisam Eu comprei Eu comprei Uma Samsung A Samsung que eu comprei É acessível Ela chama NU 7100 N de navio U de Uruguai 7100 O problema da Samsung É que ela tem Um guia de voz Ela não tem um Android Mas ela é bem acessível Você navega em todas As funções dela Eu fiz até um vídeo Gravei Joguei lá no canal O vídeo faz um sucesso danado Eu quero convidar você Valdenito Para gravar um vídeo Usando essa televisão Para a gente colocar No nosso canal Porque o pessoal Está enlouquecendo A Cegolândia Está enlouquecendo Com essa televisão E quanto mais tutorial Quanto mais gente falando dela Melhor Para as pessoas poderem Se estimular a comprar Essa televisão Porque a gente precisa Valdenito Provar para esses fabricantes Que acessibilidade É comércio É Dá comércio Exatamente E deixa eu te dar um dado mais Quando você vai comprar Um troço desse Você pergunta ao vendedor Ela tem acessibilidade O próprio vendedor Não é preparado Não sabe Você tem que já levar Essa informação Eu quero Exatamente Tal, tal Entendeu Então a gente tem que dar Um toque Para os fabricantes Da TCL Para A ensinarem Darem cursos Para esses vendedores Para eles poderem Saber responder As perguntas Das pessoas com deficiência Nas lojas Porque eles não sabem Você chega lá e pergunta Eles não sabem o futuro E quando chega uma pessoa Eles saberem O que está falando A gente realmente faz perguntas Até de celular A gente faz perguntas E eles não sabem Do que a gente está falando Eles não sabem Sobre a acessibilidade Sobre as nossas dificuldades E o que pode ajudar Facilitar a nossa vida E ficar suave Né Sim Sim Pois é Então assim A minha Ela tem um guia de voz A do Valdenito Tem a Minha Samsung NU7100 Tem um guia de voz A do Valdenito TCL É 6500 Né Valdenito Como é que é A letra Qual que é TCL S6500 Ah S6500 Então A gente quer dizer o seguinte A Panasonic Outros modelos da Samsung Porque a Samsung Ela é 42 polegadas Ela é um pouco cara A Samsung tem que fazer Televisões menores também Com acessibilidade Para ter uma acessibilidade Até no preço também Né Então assim A Panasonic A LG A Philips A Philco Que se inspirem Inspirem nos exemplos Da TCL Da Samsung NU Para fazer em televisões Com acessibilidade Porque Pessoal As pessoas estão sedentas Para comprar essa televisão E não é só pessoa cega Não É gente que tem baixa visão É gente que Né Valdenito E Lúcia É pessoas com outras deficiências Também que precisam Exatamente Com idade Né Que já se fraquece um pouco A visão Né E Valdenito Você pagou mais caro Nessa televisão Porque ela tinha acessibilidade Não Não Pois é É em torno de mil reais 32 polegadas É o mesmo preço Que todo mundo paga Não é isso É Pois é Pois é Exatamente E consegue usufruir Do que comprou E consegue usufruir Do que comprou Maravilha É isso que a gente está Querendo que todo mundo faça Né É isso daí Valdenito Eu queria Meu querido Que você deixasse Uma mensagem Para o pessoal Que está ouvindo a gente Sobre essa sua experiência Quer dizer Desse uma resumida Boa E estimulasse o pessoal A fazer como você Ir atrás da acessibilidade Mas também reclamar Quando você não tem ela Né Então eu queria que a gente Você deixasse uma mensagem Para todo mundo Olha só Esse lance da acessibilidade Depois que você Testa Você não Não consegue mais viver Sem aquilo É verdade Desde o meu fornozinho Que tem uma coisa adaptada Dentro do meu ventilador De teto O vento e sol Que não tem acessibilidade Mas o controle remoto Dá para você decorar E controlar Tanto o ventilador Como a luz E principalmente a TV Tá Eu que sou apaixonado Por esporte Sempre tive TV Na minha casa Comprei Eu estou com essa aí Há pouco tempo Menos de um mês Tem muita coisa Para forçar Você tem Tem muita coisa Para você pesquisar Ali Entendeu Vê o manual Que eu nem li O manual Mas é bom As pessoas lerem Antes Entendeu Pegar os vídeos Que tem no YouTube Sobre isso Principalmente Esses treinos Que eu falei Ainda é live Esquisitona Que são muito didáticos Estão bem Ela dá uma demonstração Bem legal Bem didática Bem pedagógica E você Depois que você Tiver o contato Você não vai Pensar em ter Uma televisão Sem acessibilidade É verdade É uma questão De conhecimento Entendeu Conhecimento E a gente A partir daí A gente tem que Ampliar isso Como eu falei Aqui Aguinaldo A gente tem que Cobrar da NET Que ela Na plataforma dela Também Ela cria um aplicativo Para quando a gente Entrar ali A gente tem que ficar Certo A gente vai ter que Fazer um programa Né Luciano Específico sobre NET Sobre Sky Porque essas TVs a carros Elas são Elas não estão nem aí Elas estão Fazendo o número 2 E andando para a gente Se organizar E cobrar de forma Organizada Articulada Entendeu E Valdenito Você pode ter certeza Você deve pagar Uma fortuna na NET Como eu pago Não sei se a Lúcia Assina a NET Ou assina Sky A Sky também É uma fortuna E a gente não consegue É vivo na verdade Se você Valdenito Se você tiver Com o controle Da NET Ou da Sky na mão E você apertar uma tecla Sem querer E ela for para uma função lá Você não volta mais Porque você não sabe Como voltar Você fica sem televisão Você fica sem televisão Comigo várias vezes Já aconteceu comigo em casa Mas você sabe o que me lembrou isso? Que então O Valdenito O Valdenito está ao contrário Da nossa vinheta Do nosso slogan Porque ele comprou filé mignon E está comendo filé mignon E não está comendo banana É verdade Porque não dá para comprar filé mignon Pagar pelo filé mignon E comer banana É verdade É caminho sem volta Entrou ali Você não pode mais Depois que você prova o gostinho Do filé mignon Você não quer mais comer Carne de pescoço De jeito nenhum Valdenito Muito obrigado Pela sua presença aqui No nosso programa No nosso humilde programa E quero te agradecer E quando você descobrir lá A função por voz A gente faz outro programa com você Para você explicar o segredo Para as pessoas Tudo bem? Ok, ok E a gente pede desculpa Para os ouvintes A gente vai reprisar o programa Na frente Arrumadinho Para encaixar na grade Para o pessoal não perder É verdade Não, o Valdenito está falando Porque a gente teve uma queda de energia E o programa saiu do ar Mas a gente agora Quem está escutando o programa gravado Está vendo o programa na íntegra Né, Lúcia? É isso mesmo Eu queria me despedir do Valdenito Fazer um agradecimento especial Pela pessoa Que ele é Pelo cidadão Porque se não fosse ele Eu não estaria aqui E o Beto também não É verdade Porque a partir das aulas Da escola virtual, né? Com certeza A partir da associação A partir do jornal Contraponto A gente consegue fazer tudo isso Porque a gente aprendeu Em algum lugar, né, Lúcia? É, não E eu não sabia abrir o anexo Então chegava o jornal Eu mandava e-mail para ele Falando que eu não consegui ler o jornal Mas é porque eu achava Que o jornal ia estar ali No corpo do e-mail Eu não sabia, né? E ele teve toda a paciência do mundo É verdade Então hoje eu me sinto muito orgulhosa E lembrando que o reclamar a sensibilidade Agora também está no jornal Contraponto Com a coluna Também Ele cedeu uma coluna para a gente lá Estreou em setembro e outubro, né? É verdade A associação dos ex-alunos do Jornal Contraponto A escola A Rádio Contraponto Vocês são muito generosos com a gente E são muito batalhadores pela inclusão e acessibilidade Isso não tem... A luta é de todos nós, né? É de todos nós, né? Nós estamos muito juntos E vamos continuar juntos Se Deus quiser É verdade Então é isso, Valdenito Grande abraço para você E até a próxima, se Deus quiser Valeu, amigo Obrigado Galera da Rádio Contraponto O som mais claro da web Agora nós vamos, Lúcia Para aquele bloco do programa Onde a gente ensina Onde a gente dá a receita de bolo Para as pessoas poderem mandar vídeos para o nosso canal Certo? Certo Então vamos lá para o nosso quadro Você no canal Pois é, você no canal Você viu, né, Lúcia? Quando a gente estava conversando com o Valdenito A gente passou aquele vídeo da Cristina lá de Natal Reclamando da esteira Que ela estava na academia Você viu que estava um barulho, o som da academia É, estava até o barulho de academia E a Cristina, ela é deficiente visual Ela é baixa visão Como é que ela fez aquela gravação? Poxa, foi super simples Ela estava indignada com o fato da esteira não ter acessibilidade Ela foi lá, pediu para um amigo dela Vizinho ali que estava fazendo treino Grava aqui para mim Que eu vou falar um negócio aqui Para a fabricante dessa esteira Foi lá, falou A pessoa gravou E ela mandou para o nosso canal Dizendo, olha A esteira Moviment É bom sempre repetir A esteira da marca Moviment Não me dá acessibilidade Sou cega aqui Estou aqui vendida na academia Porque não tem acessibilidade E você vê Ela pediu para um amigo dela fazer isso, né, Lúcia? As pessoas são super solistas para essas coisas Pois é, gente É, não tem como você dizer Ah, mas eu não enxergo Eu não consigo fazer um vídeo Todo mundo tem um celular que grava, né Ou tira uma foto E você faz um áudio Se você não quiser aparecer Se for uma reclamação de um outro produto qualquer E aí você pede para alguém E você faz Manda para o nosso canal Porque, gente, vai para tanto lugar Que vocês não imaginam Por onde que anda? Beto, nossos vídeos Pois é Os nossos vídeos Eles vão para todas as redes sociais Que a gente está Nós estamos no Facebook Nós estamos com mais de 1.500 seguidores no Facebook Nós estamos no Instagram No Instagram nós estamos chegando a 3.000 seguidores no Instagram Nós estamos no Twitter Nós estamos no YouTube Então em todas essas redes Vai a pasta Esse vídeo que vocês fizerem A vídeo, a gravação Então, isso vai A união faz a força Eu sei que a frase é feita Mas é isso Porque nós começamos o quê? A gente tinha o quê? 3, 4 vídeos E foi relâmpago assim Hoje nós já estamos, Lúcia Com 66 vídeos no canal Olha que legal, né Pois é Então, assim Se você não consegue gravar vídeo Não tem problema Grava um áudio De até no máximo 2 minutos Reclamando Fazendo ou uma reclamação Ou um elogio Da marca que você quiser Da o aparelho que você quiser Do produto que você quiser Tira uma foto dele Tira uma foto Dessa situação Pode ser um produto Pode ser uma situação Pode ser uma calçada inacessível Né, Lúcia? Pode ser um ônibus Que não tem acessibilidade Porque a gente não está só falando de pessoas cegas Pode ser um site Que vocês entraram Para comprar uma passagem Um site inacessível Para comprar um produto Para pagar uma conta É E não só pessoas cegas Pessoas cadeirantes Que não tem ônibus acessível Que não tem rampa Que não tem elevador adaptado Que não consegue entrar na padaria Para tomar café Que não tem uma vaga Num supermercado Reservada para ele Uma pessoa idosa Então assim O nosso canal é super eclético Super democrático Super aberto Para todo mundo Basta ter boa vontade E ter essa vontade Que a gente tem aqui Eu, a Lúcia E o Valdir E todo mundo De construir um mundo melhor Para todo mundo E a gente só vai poder construir isso Se a gente mostrar Para essas pessoas Que tem gente Que está passando Um perrengue aí danado Porque compra um produto Não consegue usar Como paga um serviço Não consegue usar Porque não tem acessibilidade Então, vocês gravem os seus vídeos De dois minutos Ou gravem seus áudios De dois minutos Tirem suas fotos Mandem para a gente Para que e-mail, Lúcia? Reclameacessibilidade Arroba gmail.com Exatamente Ou para o WhatsApp 11-949-919-294 Você vai entrar em contato com a gente Vai falar qual a sua dificuldade A gente vai te orientar Como você grava esse vídeo Como você grava esse áudio Como você faz essa reclamação Para a gente poder jogar na Como a gente fala No ventilador, né, Lúcia? É E aí, vocês também Querendo Vão vir aqui Como veio o Valdir Falar de uma coisa boa Uma coisa que Porque não é só reclamar, né, gente? Não Tem que estar perto Tem que elogiar também Aí vocês Vocês vão vir aqui Nos ajudar, né A fazer esse programa Porque eu já disse Que vocês são as estrelas Com certeza Então, a partir do vídeo Tudo pode acontecer Sim, sim Preparem-se Porque vocês vão ficar famosos Eu acho que o mais importante, né, Lúcia É a gente exercer Poder exercer a nossa cidadania, né? Isso não tem preço, né? Sim, não tem Mas eu falei do famoso Por quê? Porque normalmente A pessoa acha que Ah, eu sou cego Estou incomodando É para eu ficar encostadinho Num canto Você viu a felicidade Na voz do Valdenito De ele ter comprado um produto Que enxergou ele como cidadão Se sentiu respeitado Se sentiu cidadão Se sentiu respeitado, né? E a gente só vai chegar Nesse patamar Na sociedade Se a gente Se indignar Se contrariar Não adianta aceitar passivamente Ah, então eu sou cego mesmo Eu sou cadeirante mesmo Mas não Não quero incomodar A gente está aqui Para incomodar a gente É o contrário Né? Então, pessoal É isso A gente está chegando No final do nosso programa A semana que vem, Lúcia Sabe quem vai estar aqui com a gente? Você sabe quem vai estar aqui com a gente? Não A Renata Fonseca Uuuuh Vai ser tudo de bom Ela também é do Rio de Janeiro Lá Colega do Valdenito Ela também é deficiente visual Ela também gravou vídeos lá para o canal E ela tem uma história muito bacana Ela tem Nossa, ela é super indignada Ela vai Ela fala mesmo Ela reclama E ela também elogia quando precisa, né? Então a Renata vai estar aqui com a gente A semana que vem Vocês não percam Para bater esse papo com ela Para mandar a pergunta se quiser E a gente vai estar aí com certeza Com mais um programa Reclame Acessibilidade E olha, Lúcia Já está tocando a nossa musiquinha Não, não Está chegando no final Gente, nós vamos voltar, viu? Que pena, viu? É, semana que vem Semana que vem Às 20h às 21h Quarta-feira Às 20h Quarta-feira Porque, Lúcia Consumidor que não reclama O que que acontece? Paga filé e come banana Vocês não podem comer banana, pessoal Tem que comer filé Ah, não tem que comer filé Ah, não tem que banana, não Pessoa com deficiência tem que comer filé mignon também Não é, não? Gente, a gente volta Um beijo para todo mundo Obrigada pela audiência Aumenta o som aí Aí Você ouviu Reclame Acessibilidade O megafone do consumidor com deficiência Aqui a sua voz Soa mais forte Você não tem direito de duvida Cade a boca e consuma Cade a boca e consuma E�� a boca e consuma Acessibilidade É É É